Gatosa, gotosa, ui! O que você está dizendo, Fausta? Ai, é insuportável estar aí. Acordou do sono profundo e baixou numa médium lá do terreiro. O que foi que ele disse? Claudinha, você nem queira saber. Fala, Fausta, fala. Foi ela. Foi tudo culpa da Jacaré. O que vocês estão falando de mim aí? Me segura, Claudinha. Me segura que eu vou falar. Fala, Fausta. Fala de uma vez. Olha, na linha depenada. Não fica atrás de mim, senão eu vou falar mesmo. Fala, fala. Já que começou, acaba. Fala, fala. Fala, fala, Fausta. O que foi? O espírito do doutor Zé Carlos baixou lá no terreiro. Olha aqui. Eu já disse que não quero papo de catimbozeira na minha casa. Baixou. E contou tudo sobre a morte dele. O quê? Tudinho, tintim por tintim. Tudo o quê? Ele tava lá em cima quando despencou. A culpa foi sua. Como é que é? É isso aí. Foi ela sim. Foi ela que matou seu pai. Mas é mentira. Mentira? Que absurdo é esse? Olha aqui. Eu vou te processar por calulha e difamação. Abre a tua boca pra você ver. O que foi que o espírito do meu pai disse, Fausta? Que o remédio não tinha acabado coisa nenhuma. Que foi ela que deixou ele morrer. É mentira. É mentira. E o próprio falecido quem disse. Ele falou que tinha comprado o remédio três dias antes de morrer. Que tinha um vidro cheinho em casa. É mentira. Nazaré, se isso for verdade. É mentira. Ele contou tudo. Eu não quero mais ouvir isso. Eu não quero. Vai, eu ouvi sim. Vai, eu ouvi sim. Vai, fala, Fausta. Fala. Marcelão, mesa oito. Esqueci a carteira no bolso da outra calça. Trouxe dinheiro. Essa é a mais velha que o mundo, hein? Tô falando sério, cara. Acredita em mim. Tô duro. Vamos fazer um negócio. Uma média a menos não vai me deixar mais pobre não, tá? Essa fica por conta do bar. Mas você não pisa aqui mais não. Valeu? Tudo começou com o noticiário da televisão. Ele tava assistindo quando começou a mostrar o caso Lindalva. Daí apareceu uma foto sua bem novinha. Isso não é verdade. Isso é fácil de saber. É só conferir a programação do dia. E ele descobriu essa mentirada toda. Daí ele saiu do quarto dizendo que ia lhe denunciar. A senhora veio atrás dele e quando chegaram lá em cima da escada... É mentira! Isso tudo é mentira. É mentira dela. Confessa, Nazaré. Confessa que matou meu pai. Confessa que empurrou ele de cima da escada. Que não deu socorro pra ele. Confessa. Eu amava o Zé Carlos. Eu amava. Você sabe disso. É mentira sua bruaca xexeleta. Ela amava coisa nenhuma. Segura, Claudinha. Me segura. Faça o sinal legal. Olha aí. Se eu vomitar, vai limpar com a língua. Você não tá vendo, Nazaré? Tá acontecendo alguma coisa com ela. Chouxê. Chouxê matou seu homem. Claudinha, Claudinha. Tira essa galinha preta daqui. Matou. Matou porque é fia do tinhoso. Ah, vai embora! Sai daqui! Show! Vai embora! Não vou! Não vou! Não vou enquanto o Xuxê não falar! O que é isso, Claudinha? O que é isso? É truque, não é? Isso é truque, não é? Isso é teatrinho, não é? É isso que ela tá fazendo, não é? Quem tá aí? Quem foi que ligou a televisão? No dia 13 de dezembro de 1968, no centro do Rio de Janeiro, em meio aos tumultos que sacudiam a cidade, um bebê sumiu, levado por uma mulher praticamente das mãos de sua mãe. Confessa, senão o tiroso vai vir me buscar! Confessa logo que você matou meu pai, Nazaré! Não, eu não tô com medo, não tô com medo, não! Não fala assim comigo, para! Para, vai embora! Ih! Xuxê fez xinxin? A fia fez xinxin? Que história? Que isso que tá acontecendo? Falta aí, Thiago! Falta aí, bate aí! Tava lá com esse controle remoto, um gravador, ela tava gravando... Eu vinha passando, eu vinha passando, eu vi gritos aqui, resolvi gravar pra... É uma cilada? É uma cilada que vocês armaram pra mim? Mas é claro que é uma cilada! Vocês queriam que eu confessasse um crime que eu não cometi? Eu não cometi esse crime. Olha aqui esse teatril de quinta que vocês armaram. Vocês têm que aprender muito comigo. Ah, mas ficou com tanto medo que se mijou toda. Olha aqui. Vocês cresçam e apareçam seus insuportáveis. Vem, Josivaldo. Bom, pelo menos a gente tentou, né?